Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lucimar Araújo e vamos continuar trabalhando a disciplina Bioestatística. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que se surgir alguma dúvida, vocês possam anotar e depois postar no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a nossa apostila. Vamos começar? Elaborando hipóteses. Essa é a nossa segunda aula da disciplina. E eu começarei apresentando para vocês como elaborar hipóteses. Nós iremos aprender o conceito de hipóteses, a importância dela para as ciências biológicas, como diferenciar as hipóteses e quais os tipos de erros comuns dentro dessas hipóteses. A seguir, verificaremos como testar as hipóteses, definindo os testes e hipóteses, os principais tipos de testes, os níveis de significância utilizando nos testes e reconhecendo quais as situações utilizar esses testes de hipóteses. Vamos lá? Observe a figura e responda. Será que vai chover? Quais as possíveis hipóteses? Quais as possíveis respostas? Todas elas representam uma possibilidade, ou seja, uma hipótese. Segundo o dicionário de português, a palavra hipótese refere-se a uma suposição que faz a cerca de alguma coisa possível ou não, a qual se tira uma consequência. Teoria provável, admissível, embora ainda não demonstrada. Na ilustração, nossa hipótese é vai chover. Chegamos a essa afirmação constatando o céu cinzento e carregado de nuvens. Mas, será que podemos comprovar essa hipótese? Será que essa hipótese pode ser rejeitada? Que elementos temos para aceitar ou rejeitar essa hipótese? Essas e outras questões serão respondidas no decorrer da aula. Se relembrarmos a disciplina que você estudou na Biologia, podemos destacar algumas teorias que foram formuladas a partir de uma, duas ou mais hipóteses. Um exemplo foi a teoria da evolução dos seres vivos. Essa teoria teve várias hipóteses, dentre elas a sustentada pelo cientista francês Jean-Baptiste Lamarck, que afirmava que os seres vivos tinham de se transformar para melhor se adaptarem ao ambiente, ou seja, as girafas teriam adquirido o pescoço longo ao se esforçarem para ter acesso à comida. Essa hipótese não foi aceita pela ciência e foi substituída pelas hipóteses de Darwin sobre a origem da teoria da seleção natural. Na Biologia, os trabalhos científicos são realizados com o objetivo de serem bem estabelecidos, expressos por meio de hipóteses que os pesquisadores desejam testar. Mas como fazer essas hipóteses? O que elas significam? Vamos ver. Vamos supor que um pesquisador queira verificar se um medicamento X utilizado no tratamento de câncer de pele apresenta como efeito colateral o aumento da pressão sanguínea. Nesse caso, o pesquisador elabora duas afirmações, ou seja, duas hipóteses, que devem ter sentido contrário uma da outra. Assim, obrigatoriamente, ao aceitar uma hipótese, a outra deve ser rejeitada. Isso pode ser visto no exemplo a seguir. Na hipótese 1, ou seja, H1, o medicamento X utilizado no tratamento do câncer de pele não apresenta efeito colateral. Na hipótese 2, o H2, o medicamento X utilizado no tratamento de câncer de pele apresenta pelo menos um efeito colateral. Entretanto, para saber quais hipóteses são verdadeiras, o pesquisador deverá testá-las, ou seja, iniciar-se uma pesquisa para responder às suas perguntas. Assim, ele deve selecionar indivíduos, utilizar a medicação X e avaliar se ocorre algum efeito colateral nos pacientes. Dependendo dos resultados obtidos, o pesquisador aceita ou não a sua hipótese. Se ele verificar que os indivíduos apresentaram algum efeito colateral, como, por exemplo, alteração na pressão arterial após a administração do medicamento, ele aceitará a hipótese 2. Caso contrário, ele deverá aceitar a hipótese 1. Até o momento, vimos o conceito de hipótese. Agora, vamos conhecer quais são os tipos de hipóteses. Há dois tipos principais. Uma que chamamos de hipótese científica e a outra que denominamos a hipótese estatística. A hipótese científica é aquela que não menciona o valor do parâmetro. É o caso da nossa situação acima, em que hipóteses formuladas não exprimem valor, ou seja, não se refere à média da pressão sanguínea dos indivíduos analisados. Já a hipótese estatística, há um valor, há um mencionamento do valor do parâmetro. Seria o caso se, no exemplo acima, o pesquisador apresentasse o valor médio da pressão sanguínea dos indivíduos analisados, como, por exemplo, 128 mm por mercúrio. O esquema mostrado resume os dois principais tipos de hipóteses com seus respectivos exemplos e nos apresenta outros dois subtipos, as hipóteses da estatística e a hipótese nula ou de nulidade, a chamada H0 ou a hipótese alternativa. As hipóteses estatísticas sempre comparam dois ou mais parâmetros, afirmando que são iguais ou não, como se pode ver no esquema. Essas hipóteses ainda podem ser hipótese nula ou de nulidade, também chamada H0, que estabelece a ausência de parâmetros entre as amostras. É sempre a primeira a ser formulada. Se a hipótese for aceita, a conclusão é de que o medicamento não altera a pressão sanguínea. A hipótese contrária à hipótese nula ou H0 estabelece a presença de diferença entre os parâmetros. Geralmente, é a que o pesquisador quer ver confirmada. A hipótese alternativa do exemplo é que a média da pressão sanguínea da população amostrada de indivíduos tratados com medicamento X difere da média da população tomada como referência. Ou seja, se essa hipótese for aceita, a conclusão é que o medicamento altera a pressão sanguínea. Agora que você já compreendeu o conceito de hipótese estatística e conseguiu identificar em uma situação ou problema as hipóteses de nulidade e alternativa, você irá ver que podemos cometer erro ao aceitar ou não uma hipótese. O aceitar ou rejeitar uma hipótese é dado pelos testes de hipótese. A verificação das hipóteses estatísticas somente se dará com certeza se você estudar toda a população e não somente uma amostra dessa população, como somente alguns indivíduos utilizados para avaliar o efeito do medicamento na pressão arterial. Entretanto, como não podemos avaliar toda a população por diversas razões, avaliamos somente uma amostra dela, como, por exemplo, avaliamos apenas 60 indivíduos da população e depois extrapolamos. Ou seja, aplicamos resultados obtidos com essa amostra para todos os indivíduos da população. Mas, quando fazemos isso, corremos o risco de cometer erros, afirmando que há uma diferença quando efetivamente ela não existe, ou o inverso. E como podem ser esses erros? Os erros cometidos, ao se extrapolar as informações de uma amostra para toda a população, podem ser visualizados no esquema que vamos apresentar. Vamos ver. O teste realizado para aceitar ou rejeitar uma hipótese baseia-se numa situação experimental sujeita à flutuação amostral. Devido a essas flutuações, você pode ter uma amostra que não represente bem a população, levando uma conclusão que não corresponde à realidade. Se o pesquisador aceita a hipótese nula e ela é realmente verdadeira, ele tomou a decisão correta e, consequentemente, não cometeu erro algum. Entretanto, se ele aceita a hipótese nula e ela é falsa, ele cometeu um erro, chamado de erro tipo 2, representado pela letra grega beta. Mas, se o pesquisador rejeita a hipótese nula e ela é verdadeira, ele comete o erro do tipo 1, representado pela letra grega alfa. Já se ele rejeita a hipótese nula e ela é falsa, ele tomou a decisão correta e não cometeu erro algum. Esses erros podem ser evitados através dos testes de hipóteses, que os tornem menores possíveis. Entretanto, não é possível minimizar ambos os erros ao mesmo tempo. O que devemos fazer? Os testes de hipóteses são montados de forma que, fixado o erro do tipo 1, que está disposto a cometer, o erro do tipo 2 seja o menor possível. Muitas vezes, conclui-se que os erros estatísticos não devem ser encarados com tanto rigor legal, como aqueles causados por alguns médicos, advogados ou engenheiros. Eu realmente não compartilho muito dessa opinião. Erros estatísticos podem ser muito graves, trazendo consequências realmente nefastas para milhões de pessoas. Enquanto o médico pode trazer a morte de um, dois ou dez pacientes por imperícia, um resultado estatístico aceito por uma empresa ou um governo pode trazer prejuízos ou danos ou mortes para muitas pessoas ou milhões simultaneamente, dependendo do caso. O remédio genérico que foi aprovado mais tarde e é verificado que não funciona, quantas pessoas já teriam sido prejudicados por isso. E quantas vítimas já terá feito? Um produto lançado a partir de resultados estatísticos duvidosos, quantos terão morrido? Agora que você já compreendeu o conceito de hipótese estatística e conseguimos identificar em uma situação ou problema as hipóteses de nulidade e alternativa, vamos conhecer os testes pelos quais podemos verificar se as hipóteses que construímos são ou não verdadeiras. Esses testes são chamados de testes de hipóteses. Também entender o conceito de nível de significância do teste onde você utilizará o conceito do erro do tipo 1 e do tipo 2. Vamos lá? Os testes de hipóteses ou testes de significância são procedimentos estatísticos pelos quais você rejeita ou aceita uma hipótese de nulidade ou H0, associando o risco máximo de erro, nível de significância para esta conclusão. São utilizados para detectar se existe alguma diferença entre as médias testadas. Para entender melhor a definição de testes de hipóteses, suponha que você queira avaliar se a utilização de suco de abacate com laranja na alimentação de mulheres resulta em perda de peso. Como você viu anteriormente, primeiro temos que elaborar as hipóteses. A primeira seria que a utilização do suco de abacate com laranja na alimentação não tem feito efeito sobre a perda de peso das mulheres. A segunda seria a H1. A utilização do suco de abacate com laranja na alimentação tem efeito sobre a perda de peso das mulheres. Elaboramos as hipóteses. E agora? Após a elaboração das hipóteses, vamos testá-las utilizando os testes específicos para comparar os resultados obtidos. Mas antes de escolher qual o melhor teste, você primeiro deve analisar. Primeiro, a natureza da variável. Esses dados são qualitativos, os dados são classificados de acordo com uma característica ou quantitativa. Os dados são medidos com a linguagem matemática. Dois, o tipo da distribuição da variável. Se tem distribuição normal, normalmente, a distribuição das medidas ou não. Três, de acordo com a continuidade da variável, se ela é uma variável contínua ou descontínua. E quatro, de acordo com a instabilidade da variável, se é muito ou pouco instável. Assim, de acordo com esses critérios, podemos ter dois tipos de testes. Os testes paramétricos e os testes não paramétricos. paramétricos devem ser feitos quando os dados são avaliados com variáveis quantitativas e de distribuição normal, como, por exemplo, o peso médio de um rebanho bovino. Já os testes não paramétricos devem ser utilizados para variáveis qualitativas e que não têm distribuição normal, como, por exemplo, número de pessoas que gostam do case do tipo A numa avaliação de preferência. Como usar esses critérios estatísticos? No slide, temos a apresentação do quadro que resume os critérios a serem analisados na escolha de testes estatísticos de acordo com a sua indicação em testes paramétricos e não paramétricos. Note que os testes paramétricos são indicados para variáveis quantitativas, quando os dados são medidas numéricas como média, contagem, proporção, etc. Como distribuição normal ou poação contínua e estável. Vocês conseguem pensar em algo assim? Um exemplo de uma variável que se encaixa nesse perfil é o peso médio dos animais de um rebanho submetido a diferentes tipos de dieta alimentar. Já os testes não paramétricos são indicados para variáveis qualitativas em que os dados são categorizados de acordo com categorias de qualidade sem distribuição normal, descontínua e instável, como, por exemplo, o número de consumidores que escolheriam o sabor de geleia em detrimento de outro. Mas, o que seria uma distribuição normal? Tão importante para escolher os testes paramétricos. Vamos ver? Uma variável apresenta distribuição normal quando a média e mediana são iguais. Além disso, os desvios em relação à média são simétricos. Por isso, quando plotamos resultados em gráfico, observa-se que ele apresenta uma forma de sino. Vamos observar e analisar o gráfico na apresentação para facilitar sua compreensão acerca desses conceitos. Sempre que a distribuição dos dados for normal, observa-se a média no centro da curva, essa linha plotada no meio do gráfico ilustrada pela cor verde e os desvios são simétricos em relação à média. Vale ressaltar que este gráfico poderá ser mais achatado ou não, de acordo com a relação entre os desvios e a média. Depois de todas essas informações, podemos então se perguntar e agora, já posso fazer os testes de hipóteses? Ainda não. Mesmo que você já tenha testado todas as condições da variável e identificado qual tipo de teste a ser utilizado, você deve verificar qual o nível de erro desejado para testar a média. O erro, o que seria isso? Erro seria o limite máximo para se determinar quanto do desvio é decorrente do acaso ou não. Esses valores normalmente são distribuídos por 5% ou 0,01%. Essa possibilidade de erro, levada em consideração quando se testa as hipóteses, é denominada de nível de significância e é representada pela letra grega α. A escolha do valor de probabilidade de erro entre 5 e 0,01 dependerá principalmente de sua ponderação e subjetividade. Se você aceitar uma hipótese onde o nível de significância é 5% ou α igual a 0,05, pode-se concluir que ela é 95% verdadeira. Caso você aceite uma hipótese onde a porcentagem de erro é de 1% ou α igual a 0,01, você concluirá que sua hipótese tem 99% de chance de ser verdadeira. Entendeu? E já que existe uma grande variação nos níveis de significância, qual o valor que eu devo utilizar para o meu trabalho? Esse valor vai depender da hipótese que está sendo testada. da maneira e da necessidade de acurácia e previsão da variável estudada dos objetivos da pesquisa. Mas como avaliar acurácia e precisão? Para isso, vamos observar o exemplo da figura que ilustra o conceito de acurácia e precisão de quatro atiradores que estão fazendo um teste para a tropa de elite da polícia militar. Observe que o atirador 1 que tem alta acurácia e alta precisão a maior parte das marcas pretas dos tiros atinge o centro do alvo. O círculo verde é menor. O atirador 2 apresenta baixa acurácia pois nenhum tiro atingiu o alvo central da figura e alta precisão porque todos os tiros estão muito próximos entre si. O atirador 3 tem alta acurácia pois atingiu o alvo central e baixa precisão pois a maior parte dos seus tiros são dispersos e longe do alvo. O atirador 4 tem baixa precisão e baixa acurácia pois nenhum dos tiros atingiu o alvo central e todos estão muito dispersos. Vamos pensar um pouco. Qual a necessidade de precisão e consequentemente da escolha do nível de significância a ser utilizados nas seguintes situações? Primeiro, testar uma nova variedade de mandioca da espécie Manihotis culenta que é resistente à seca para ser plantada nas regiões semiáridas. O segundo fato, testar uma nova vacina contra a gripe para idosos com mais de 60 anos. Certamente, no caso 2, a necessidade de precisão será muito maior do que no caso 1. Para se testar a resistência de uma variedade de planta em relação a estresse hídrico, níveis entre 1 e 5% de erro podem satisfazer a necessidade de confiança do pesquisador na resposta obtida. Para a situação 2, onde se testa níveis de vacinas em idosos, níveis de significância superiores a 0,1% são inadmissíveis. Esses valores podem e devem ser ainda menores se for testado um produto que pode causar danos à saúde. E se uma hipótese for verdadeira, podemos rejeitá-la? Além do nível de significância que é determinada pela necessidade de precisão e acurácia nas respostas medida, existe a possibilidade de ocorrer em erros do tipo 1 ou do tipo 2 quando se testa uma hipótese. No erro do tipo 1, atribui-se uma diferença às médias quando elas realmente não existem. No erro do tipo 2, ocorre o contrário, atribui-se uma igualdade entre as médias quando elas são diferentes. Esses tipos de erros são antagônicos. Assim, seu controle simultâneo e absoluto é impossível. Neste caso, você deve escolher o tipo de erro, o 1 ou o 2, a ser minimizado. Para isso, o tipo de variável estudada e seus possíveis resultados são importantes para escolha. Na situação onde o resultado favorável é uma diferença, deve-se evitar utilizar testes que beneficiem erros do tipo 1. Assim, diminui-se a probabilidade de se atribuir diferença entre as médias quando ela realmente não existe. Esse tipo de erro é indesejado nas situações onde se espera maior eficiência de algum tratamento, como, por exemplo, teste para comparar a produtividade de cultivares de mandioca ou milho plantados em regiões de semiárido. Assim, o produtor poderá escolher a variedade de mandioca ou milho plantada que apresentasse maior produtividade. Por outro lado, quando o resultado favorável é a equivalência, devemos procurar utilizar testes que beneficiem o erro do tipo 2. Quando que isso acontece? Lembre-se que o erro do tipo 2 significa atribuir igualdade entre as médias quando elas realmente não existem. Essa situação pode ser exemplificada quando se compara a substituição de um medicamento importado por um medicamento nacional. Para essa situação, a resposta desejada é uma equivalência, pois a escolha de qual medicamento será utilizado se dá em função de alguma facilidade, seja ela preço ou acessibilidade. Todavia, atribuir uma equivalência quando ela realmente não existe é no mínimo uma irresponsabilidade e poderá comprometer a eficiência do tratamento. Isso porque faltariam subsídios para indicar o tratamento mais eficaz. Como dito anteriormente, esses erros são excludentes e não podem ser controlados conjuntamente. Assim, devemos fazer uma escolha. Qual tipo de erro queremos beneficiar ou evitar? Depois da avaliação das hipóteses, como testá-las na prática? Agora vamos conhecer alguns métodos para alguns tipos de variedades que são mais usados dentro dos sistemas biológicos. O primeiro é o teste F, proposto por Fischer em 1924. Este teste indica se existe diferença entre as médias testadas, porém, não diz quais são as diferenças. Assim, esse teste só deve ser utilizado para comparar duas médias por vez. Esses tipos de comparação são denominados contrastes ortogonais. Outro bastante usado é o teste T, ou também chamado teste de student. Esse teste é bastante utilizado em biologia, especialmente para se comparar três ou mais médias simultaneamente. Eles favorecem o aparecimento do erro do tipo 1, pois podem atribuir uma diferença quando ela realmente não existe, mas controla bem o erro do tipo 2. Ainda temos o teste de T, também é utilizado quando se deseja comparar três ou mais médias simultaneamente. esse tipo de teste controla bem o erro do tipo 1 e favorece o aparecimento do erro do tipo 2. Além destes testes, existem inúmeros e vários outros testes, como o SNK, o Duncan e o Sheffey. A escolha de qual deles você vai utilizar no seu trabalho deverá ocorrer em função de sua necessidade de controle de erro e peculiaridades inerentes à pesquisa, ou seja, de acordo com suas hipóteses. Assim, para escolher qual tipo de teste a ser utilizado, é interessante que você promova uma discussão entre os membros da equipe e um estatístico para decidirem qual a melhor opção a ser utilizada. E com isso, encerramos o assunto da nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido entender todos os conceitos e aplicações das hipóteses. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto, eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.